Olá, retornando às nossas provocações no Evangelho de Marcos. Eu quero continuar com você aqui no final do capítulo 4, a partir do verso 35. Lá encontra-se escrito o seguinte. E disse-lhes Jesus naquele dia, ao fim da tarde, Passemos para a outra margem. E, deixando a multidão, levaram-no consigo no barco em que estava, e havia outros barcos com ele. E surgiu um grande turbilhão de vento, e as ondas arremetiam contra o barco, de forma que este já estava quase cheio de água. E Jesus estava à popa, dormindo sobre uma almofada. Acorda-no e diz-lhe, Mestre, não te importa que vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, refreia-te. E o vento serenou, e fez-se grande calmaria. E disse-lhes, Por que sois medrosos? Ainda não tem desfé? E temeram um grande temor, e diziam uns aos outros, Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Eu fico me perguntando, Por que Jesus agiu do jeito como agiu? Por que ele levantou e ordenou que o mar se acalmasse? Por que ele não continuou com os discípulos no barco, dizendo, olha, vamos enfrentar o que tem por vir, o que está por vir? Não vai acontecer nada, o barco vai ficar cheio de água. Essa poderia ter sido uma atitude que Jesus poderia ter tomado. Parece que ele optou por comandar a natureza. E os discípulos ficaram assombrados, assustados. Que poder é este? E aí eu faço uma segunda pergunta. Por que os discípulos chamaram Jesus? A impressão que eu tenho é que os discípulos ficaram irritados. Porque eles estavam ali, fazendo das tripas coração, para que o barco não afundasse, cheio de água. E de alguma forma, Jesus ainda estava meio seco, no seco, e sem colaborar com nada. Exausto após um dia de trabalho. E os discípulos, quase que morrendo de tanto labutar. Eu tenho a impressão que os discípulos não esperavam que Jesus acalmasse o mar. Eu tenho a impressão que os discípulos esperavam que Jesus estivesse ali trabalhando e não cometendo o absurdo de ficar dormindo numa situação de tanto perigo. E você? O que você acha? Um grande abraço. O que você acha que Jesus acalmado é 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 Obrigado.